João chegou cedo e com uma ideia fixa. Vir aqui, comer bastante, junto com o pessoal aqui, num ambiente bem agradável. Além dele, outras 800 pessoas em situação de vulnerabilidade social vieram almoçar aqui na Seasa, em Curitiba. O convite faz parte do programa solidário Amigos do Natal Encantado. Todos os alimentos foram reaproveitados e vieram do banco de alimentos da Seasa, descartados porque não tinham mais valor no mercado. A ideia com esses eventos que nós temos feito é criar a conscientização nas famílias do reaproveitamento não desperdício, bem como também os nossos permissionários e produtores. Quando ele tem um produto, ao invés de virar um orgânico, um lixo orgânico, ele manda para o banco de alimentos que recebe esse alimento e passa para as famílias que mais precisam de alimento. Aqui é uma ação que não tem dinheiro que pague, mostrando que pode sim se aproveitar tudo, que com muito carinho, com muita determinação, a gente pode mudar a vida de muita gente. Aqui na cozinha, uma correria para deixar tudo em ordem. Os pratos foram preparados com ingredientes simples, mas nas mãos desses chefes de cozinha, o cardápio foi especial. É canelone de talo de brócolis com berigela, vai ser um estrogonofe de abobrinha com fibra de talo de brócolis, vai ser um arroz colorido com folhas de couve-flor, de brócolis de couve. Depois daquele tempero final... Chegou a hora mais esperada, os pratos foram servidos e vamos saber como é que ficou o sabor dessa comida. Está bem gostoso. Está maravilhosa. Delícia, delícia. Delícia e um prazer de estar aqui. Olha que delícia. Hum!